LEC CEDES Sonhar contigo a toda hora Saiba que sou aquela que Te admira e te adora Preparação não é pra mim A solução pra quem se ama Sinto demais pra ser o fim Venha aqui ser a nossa cama O que aconteceu entre nós Não pode acabar sem ter motivos Se eu errei, posso pedir perdão Eu não fui ruim, sempre te amei Pra pensar que tudo é ilusão Ai, eu não sei se é o fim Mas eu já cansei De dar o meu perdão Já não posso mais viver Fugindo Sempre em busca de aventuras Pobre do meu coração Ai, eu não sei se é o fim Mas eu já cansei De dar o meu perdão Já não posso mais viver Fugindo Sempre em busca de aventuras Pobre do meu coração Meu parceiro Xuxa das X Produções Aquele abraço Meu parceiro Fofô Produções Obrigado pelo carinho Dançar, vamos dançar, gente Seu vizinho do Brasil Tiago Pente Pernambuco Alô, tá na esquerda Nosso empresário moral Chega mais, galera Com o cantinho Vem lá, Jéssica É nós dois agora, viu? Black Cedês Black Cedês Essa vai pra Irmã Do El de Piripiri De Teixeira de Picos Tu és o que que eu quero Tu és o que que eu espero A vida é nada sem ter você Seu amor é paixão Não sei dizer Se eu tenho palavras pra explicar É o sentimento que faz viver Faz sonhar Tu és o que que eu quero Tu és o que que eu espero A vida é nada sem ter você Seu amor é paixão Não sei dizer Se eu tenho palavras pra explicar É o sentimento que faz viver Faz sonhar Tudo esse pacinho sobre mim Hoje eu sou um só bicho de você Seu amor não pode ser Eu te quero tanto só pra mim É assim Oh, teu amor Eu sonho tanto É assim Tu já sabes quanto eu te quero Olha nos meus olhos DJ Ricardo e eu sou pra galera Amo você Tenho um coração apaixonado Tenho um coração apaixonado Tu já sabes quanto eu te quero Mas o que fazer pra conquistar alguém Como você Mas o que fazer Mas o que fazer Jéssica e Valéria A conquistar alguém Como você É isso aí É isso aí Senado de Caju Valéria Essa vai pra toda a galera E me traz E me traz Vida pro meu Só você Só vocês Tchau 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 E a galera E a galera vai dizer comigo Quero ver sua minha banda maravilhosa Cantando Tocando Pra galera Aqui Volte atrás Segura a página na percussão É Só você Tanta emoção Só você Desperta em mim Tanta emoção Tenta emoção Só você Amo vocês Só você Meu público maravilhoso Tanta emoção Aqui Sem menos Aqui Sem menos Minha galera Sabe com as lupes do Brasil Alô Alô Tato Railson Picanha do Railson Alô DJ Gawande Sobral Aquele cheiro Muita emoção Muita emoção Eu te dei Que me abraço Que me abraço Que me peixe Que me queira Que me toque Se eu senti Que o amor Que me tem Não quero ser tão sozinho Outra vez Não quero ser tão sozinho Não quero ser tão sozinho Outra vez É pura paixão É pura paixão Black Cedês Black Cedês O volume 20 Pé sai galera De Fortaleza Aí Mas não é sucesso Roda de cajou Sempre que vejo Me descontrolo Não se explica bem o que é E esse fogo Que me consome Só sinto com você no mel Não para não Não diga não Vem me leve até o céu E não para não Essa paixão Derrama em mim todo o seu mel Vou fazer com você O que ninguém nunca fez Faz comigo o amor Jorando Jorando que está me amando Com você faço amor Jorando Bem baixinho que te amo Que nervoso prazer Cada um pro seu canto Lembrando Tire minha blusa Vem me abraçar Esses beijos quero me entregar Beija minha boca Me acariciar Deixa esse fogo me queimar Não para não Não diga não Vem me leve até o céu Não para não Essa paixão Derrama em mim todo o seu mel Vou fazer com você O que ninguém nunca fez Faz comigo o amor Jurando Jurando que está me amando Com você faço amor Jurando Bem baixinho que te amo Faz comigo o amor Jurando 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 que está me amando Com você faço amor Jurando Bem baixinho que te amo Diraposo prazer Cada um pro seu canto Lembrando Vou fazer com você o que ninguém nunca fez Faz comigo amor, jurando, jurando que está me amando Vou ser nosso amor, jurando, bem baixinho que te amo Faz comigo amor, jurando, jurando que está me amando Vou ser nosso amor, jurando, bem baixinho que te amo Me aposta e depois o prazer, cada um pro seu canto Lembrando Black CDs Meu amor, estou sozinho, precisamos dar um tempo pra não sofrer Não vai ser fácil eliminar você assim do pensamento te esquecer Eu não queria dividir em todos o meu e o seu coração Mas está faltando sentimentos e calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar, não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou, feito miragem no deserto Foi só um sonho, mas te proponho Nunca mais te esquecer Hoje estou saindo, mas Seja bem-vinda de volta, Valéria Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que eu te dei Se meu coração mandar em mim A gente vai se amar mais uma vez Na percursão, vai limar e na guitarra, vai limar e na guitarra Eu não queria dividir em dois o meu e o seu coração Mas está faltando sentimentos e calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar, não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou, feito miragem no deserto Foi só um sonho, foi só um sonho, mas te proponho Nunca mais te esquecer Hoje estou saindo, mas Te amo Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez Se meu coração mandar em mim A gente vai se amar de novo mais uma vez Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração mandar em mim A gente vai se amar mais uma vez A gente vai se amar mais uma vez A gente vai se amar mais uma vez Que pena tudo terminar assim Quem é que vai me proteger? Quem é capaz de me aquecer? E quem vai cuidar de mim? Eu preciso de você Distante de ser feliz Eu procuro explicação E tudo só me leva a crer Que é você no infinito azul Black Cedis Black Cedis Em outras bocas que eu beijei O teu sabor não encontrei Desisto Desisto Porque eu não consigo te esquecer assim Não sei fingir Não sou atriz O teu amor me faz remis Já sou forte demais Eu não aguento Eu me rendo Aonde quer que vá Solidão é como um rio Que eu não consigo atravessar Se não tiver teu amor É uma certeza Que invadiu o meu caminho É o avesso dessa dor E eu quero rezar Tá pra mim Cadê você? Tem as boas que eu beijei O teu sabor não encontrei Desisto Porque eu não consigo ver Esquecer assim Não sei fingir Não sou atriz O teu amor me faz remis Já sou forte demais Eu não aguento Eu me rendo É muito mais que o sonho Eu tenho 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 que o sonho É forte demais Não sei fingir, não sei fingir, não sou atriz Você me falou que faz com isso, já suportei demais Eu não aguento, eu me rendo Alô, Fortaleza, vem! Eu sei que não vai ser fácil, não sei se me rende Mesmo assim, eu vim pra te falar que me rendo o meu amor Eu sei que não vai ser fácil, não sei se me rende Mesmo assim, eu vim pra te falar que me rendo o meu amor Eu sei que não vai ser fácil, não sei se me rendo o meu amor Mesmo assim, eu vim pra te falar que me rendo o meu amor Essa é pra oferecer paulinho pra toda a galera do grupo Meio Norte de comunicação Volume 17, Valéria Cavalcante Bora relembrar sucesso Parece guerra O destaque e apego que existia entre nós Onde foi parar o fogo por diversos lençóis Eu não sinto mais o cheiro do amor que a gente fez Precisamos encontrar a nossa essência outra vez Você me sintoniza, procura outro final Ou me ama de verdade, ou chegamos ao final Eu não tô forçando a barra e nem quero te prender Eu só quero que me ame paulinho um pouco antes pra valer Porque você não me ama mais Não me toca mais Não me beija mais É só tanto faz É só cama É só cama Eu não quero por obrigação Quero fogo de amor e paixão Não me ama mais Não me toca mais Não me beija mais É só tanto faz É só cama É só cama Eu não quero por obrigação Quero fogo de amor e paixão Nota de caju Meu parceiro Armando de Sobral Aquele abraço Obrigado pelo carinho Tá de esquerda Tem de Ricardo e o som da galera E o som da galera Meu amor, eu te entendo Você tem toda razão Eu também não forço a barra Pra ganhar o seu perdão Mas só quero um minuto Frente a frente com você Pra pesarmos na balança O que temos a perder Disse que eu esfriei Onde está o seu calor? Se faltei te dar carinho Conquistar o seu amor Por que me atirar a pedra? Se ela volta pra você Se eu errei você errou Então nem diz o que fazer Por quê? Você não me ama mais Não me toca mais Não me beija mais É só tanto faz Só cama Cansa Quero por obrigação Quero fogo de amor e paixão Não me ama mais Não me toca mais Não me beija mais É só tanto faz É só cama, Paulinha É só cama Eu não quero por obrigação Quero fogo de amor e paixão Não me ama mais Não me toca mais Não me beija mais Tanto faz Cansa Não me toca mais É só cama, eu não quero por obrigação Quero fogo de amor e paixão Não me ama mais Não me toca mais Não me beija mais É só tanto faz É só cama, é só cama Eu não me ama mais Eu não quero por obrigação Quero fogo de amor e paixão Não corte o bigode e na percussão Estou completamente apaixonado Estou completamente apaixonado O coração parece enfeitiçado Peço em você, menina, a todo instante Eu sou Super herói com você do meu lado Será que estou sonhando acordado? O seu amor me faz sentir criança Todos os dias e semanas eu te quero Eu te amo Eu não me canso de te amar os doze meses Vem cantar comigo, Fortaleza Janeiro e Fevereiro eu te desejo Marçapil e Maio de Magu de beijo Junho e Julho tá pegando fogo A nossa paixão Agosto tá chegando a primavera Falamos de amor, a luz e velas Setembro e outubro chegou o verão Está batendo forte o meu coração Novembro eu não me engano Por que te amo tanto? Dezembro o nosso amor vai dar amor Por mais mil anos Alô, Maxwell Produções Vá que nem é que tá Eu sou Super herói com você do meu lado Será que estou sonhando acordado? O seu amor me faz sentir criança Todos os dias e semanas eu te quero Eu te amo Eu não me canso de te amar Tenho uma só voz, eu quero ver a galera cantando comigo assim Janeiro e Fevereiro Eu sou eu te amo Marçapil e Maio de Magu de beijo Um dia em julho tá pegando fogo Agosto tá chegando Falamos de amor Setembro e outubro Está batendo forte o meu coração Está batendo forte o meu coração Novembro eu não me engano Por que te amo tanto? Dezembro o nosso amor vai dar amor Por mais mil anos Janeiro e Fevereiro Janeiro e Fevereiro eu te desejo Marçapil e Maio de Magu de beijo Junho e Julho tá pegando fogo A nossa paixão Agosto tá chegando a primavera Falamos de amor a luz e velas Setembro e outubro chegou o verão Está batendo forte Novembro eu não me engano Por que te amo tanto? Dezembro o nosso amor vai dar amor Por mais mil anos E amor Black CDs Black CDs Alô galera de Juazeiro do Norte Vale FM de Juazeiro aí Arrebentando com moda de caju Moda de caju O vício do pó Eu escuto os rumores Que vieram me dizer Que você partiu pra longe E dizem adeus Houve vezes em que a vida Ela quis nos separar Aguentei então as brilhas Vou te amar Sem você Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Vivo em busca de caminhos Onde posso te encontrar Fizem lá mais dias Vivo em busca de caminhos Esses vinhos que vou te amar Sei que o tempo não apaga As marcas que ficou De um amor Barca pesada Acabou Sem você Sem você Sem você Sem você Não vou mais viver Sem você Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Não vou mais viver Não vou mais viver Sem você Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Não vou mais viver Sem você Alô meu amigo Tales Guerra Vamos botar pra dentro desse negócio Meu amigo É o momento da sofrência Não é que se Deus Não é que se Deus Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implorar Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou no beco Sem sair Estou indo embora Agora Por favor não implora Homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Homem não chora Atenda Escute um pouco Me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação É um amor Eu falto Ando sofrendo Calado Escute o meu desabafo Eu quero lhe falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar Aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando tô em teu abraço Durma e acorda Um rei de sangue azul Cola a tua boca em minha E faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lutar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Te levando a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Black Cedis Black Cedis Um abraço pra toda a galera da Coquenos FM de Sobral Leito Carmelo e o Grande Verde do Guerra Aquele abraço Uhul! Vamos ficar apaixonados Pra todos os meus fãs Fiquei apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Enxerguei um sorriso E assinou pra mim Não faz assim Fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Eu não faço mais nada Fico tudo assim Sem jeito de te falar Meu bem Sem jeito de te falar Meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor Pra te dar Se você me aceitar Namorar contigo Meu amor, você é meu vício Fortaleza, você é meu vício Meu amor, você é meu vício A todos os meus fãs Vocês são Meu vício Meu amigo Tony Costa Um abraço pra você Com o meu carinho Senhor Tape Music Studio Alô Pepeu E eles mais E essa galera sabe cantar como Eu sei foi tão bom O que você fez por mim Eu sei que esse nosso amor Que pena tudo Acalmou Mas de caras lembranças Do nosso amor Só eu posso ver Tenho que esquecer O que passou Entre nós dois Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame Ele é o que eu Eu vou ser nos braços de outro amor Isso é tudo Mas tudo que eu E a galera de Fortaleza Descubra assim, ó Eu desejo Meu ex-amor Espero que se alguém te faça Será que faz melhor que eu Melhor que eu Entre nós Esse amor Entre nós Entre nós Tudo que tudo Chegou ao fim Eu tenho que esquecer Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Que eu tive ao lado do céu Eu tenho que esquecer Eu tenho que esquecer Eu tenho que esquecer Ao vivo Pra você Um abraço Meu amigo Marcos Cadeira Digo Arthur Chega mais Paulinho Chega comigo Valeria E aí Fortaleza Dançam Dançam Meu amor Nada de caju Eu posso ser otário Esquerra Que é a garrafa Obrigado pelo carinho Vem com a garrafa 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 Com o seu modo de me olhar Fico todo sem jeito O coração vai aguentar Basta você me dizer Tia nu Foi numa noite de lua Que eu pude tocar Nesse teu rostinho lindo Eu queria dizer Tia nu Não consegui você Não foi um sonho Em nome de conexão e afeto Joga pra cima Deixa eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir O teu amor Deixa eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir O teu calor Deixa eu te possuir Obrigado pelo carinho Fortaleza Quero sentir O teu amor Deixa eu te possuir Quero você perto de mim Quero sentir o teu calor Nossa, vamos, nossa gente Parceiro Carlos Guerra, aquele abraço Noda de Caju Noda de Caju Mais um sucesso apaixonado Jéssica Pimentel Uh, senhora Jéssica Nos seus olhos um raio de sol E no seu toque um grande prazer No momento em que você me olhou Meu coração quase parou Você veio pra mim com a brisa do mar Devolveu alegria ao meu viver Eu só quero te abraçar Sentir teu calor Meu corpo está pedindo Envolver nos braços teus E mentira dessa solidão Vou te mostrar Vou te mostrar como é grande Como é grande o meu amor Quero te fazer Eu só quero te abraçar Não quero ser feliz Não quero nada mais Em nome de Tales Guerra Produções Checo Verde, Pernambuco Maravilha do Brasil Noda de Caju Prepara o plano de São Porto A exibência apaixonar junto com a gente É o vício do Brasil Não quero ser feliz Não quero nada mais Não quero nada mais Valeria Cabocante Vou chegar nessa de minha autoria Pra todos os sãs convocariam Aqui se desce Aqui se desce Você chegou O sol Brilhou pra mim Fiquei assim Nem quis acreditar Ao te ter aqui Sei lá O anjo me mandou Passa A vida te esperando Fiquei Contente de irá Agora quero te tocar Por isso estou sonhando Você e eu Você e eu Algo que eu não tentei Quero encontrar Um jeito de dizer Como sou feliz Sei lá O quanto vai durar Nós dois A mais esse momento O que eu sou Eu quero te abraçar Ficar sentindo teu calor Porque estou vivendo com você No amor Segura a mão pra ver Eu quero te abraçar Baby Oh baby Estou feliz Te adoro Baby Oh baby Estou feliz Minha tona metalheira Na guitarra Eu quero te abençoar Minha tona metalheira Música O que é que se diz? No dia que eu te conheci Foi pra mim um dia mais feliz Lembro com detalhes os momentos Com você As outras mais lindas eu ganhei E naquela tarde te beijei Mas por um acaso o destino não quis O que fazer sem você do meu lado eu não sei O que fazer se o destino te levou Tentou me cober pra não chorar E as lembranças fez me machucar Pode mais viver sem você Sei que está em um lugar melhor Mas não é tão fácil para mim Você foi e me deixou tão só Aqui Os meus pensamentos são você Se eu pudesse não dizer adeus Eu não deixaria você ir Jamais O que fazer sem você do meu lado eu não sei O que fazer se o destino te levou Você foi e me cober pra não chorar E as lembranças fez me machucar Pode mais viver sem você O que fazer sem você do meu lado eu não sei O que fazer se o destino te levou Tentou me cober pra não chorar E as lembranças fez me machucar Tentou me cober pra não chorar Só demais viver sem você A promessa que um dia eu fiz Ao seu lado sempre irei ficar A promessa só vai se cumprir Ao te encontrar Eu não vejo a hora, meu amor De te encontrar Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Meu amor Eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Eu vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence E eu amo você Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Então volta Pelo nosso amor Meu amor Eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Eu vou te perdoar Quem ama não mente Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence E eu amo você Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Então volta Por Deus, por favor Então volta Por Deus, por favor Pelo nosso amor Então volta 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 pra mim Então volta Então volta Sem você tá ruim Então volta Então volta Por Deus, por favor Então volta Então volta Volta Pelo nosso amor Eu amo Vou sempre vencer Eu amo Você Chega pra cá Paulo e Araújo Chegando meu parceiro Diego Rios Vamos passar Fortaleza Meu parceiro Márcio Joãoinho Lá do Maranhão Aquele abraço Meu irmão Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser Que seja eu Um mente Pra esse cara inocente Fala que ele ainda Vai ser teu O amor da sua vida Era eu E não era verdade Vou amar doendo Vou amar sofrendo Mesmo sabendo Que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Finge ser carente Desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente É desse jeito que eu te provoco Uhuuu 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 Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras Só pra me agradar Uhuuu Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que com a magona Todo dia seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Vinde pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser teu O amor da sua vida era eu Não era verdade Vou amar doendo Vou amar sofrendo Mesmo sabendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Uhuuu Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente Desse jeito que eu te provoco Uhuuu Jessica Pimentel Uhuuu Diego Rios Muito bom Não tempo andar curto sem meus peixes de favor E admito que não ando sendo seu Romeu Me dá mais uma chance que eu juro te provar O homem quando ama, te ama Para diz que já não me ama, que na nossa cama não te satisfaço mais Que já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais colar Põe o estalem nos teclados, nosso maestro, esse é o moral Nota de cajum, de arco verde e de abacuco Estou achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinho aos teus Mas sinto e não vejo nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com nosso amor Não tempo andar curto sem meus peixes de favor E admito que não ando sendo seu Romeu Me dá mais uma chance que eu juro te provar O homem quando ama, te ama Para diz que já não me ama, que na nossa cama não te satisfaço mais Que já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais colar Não vai mais colar Não vai mais colar O que eu não sei, não me sei o que é ganhar carinho aos teus Amor Nota de cajum Paulinho